Entre os passados dias 22 e 24 decorreu mais uma edição das Jornadas Europeias do Património e, a exemplo de anos anteriores, o município de Ancião voltou a associar-se a esta iniciativa. Um dos momentos que decorreram ao longo destes três dias foi uma visita guiada ao Centro Etnográfico do Alvores na manhã de sábado. Nós aproveitámos para voltar a este espaço e recordar os motivos de interesse que reúne. Aqui neste património que temos aqui preservado, neste Centro Etnográfico, são peças de variedíssimas atividades, quer atividades agrícolas, que são as principais, depois de vários tipos de profissões que existiram ao longo dos séculos, que estão-me a lembrar, por exemplo, dos lagareiros, dos sapateiros, enfim, dos trabalhos da eira. Depois temos outro tipo de património, ligado ao ensino, por exemplo, ao ensino, à parte da assistência médica, por exemplo, que se foi fazendo ao longo dos anos. Relembrando que aqui o Alvores era uma passagem de peregrinos e que ao longo de muitos séculos foram dando aqui apoio a esses peregrinos, quer a nível mesmo de saúde e de alojamento, etc. Aqui temos algumas peças também dessa área. E outras que temos aqui, por exemplo, estou-me a lembrar talvez da parte habitacional, das cozinhas, pronto, dessa área também, dos quartos, das salas, etc. Temos outra parte também, que faz parte um pouco da parte arqueológica, em que há encontrados aqui fósseis, muitos fósseis aqui na zona, e que temos uma parte também reservada, essa parte pré-histórica e arqueológica. E temos também a parte de achados românicos e pré-românicos aqui também. Enfim, é uma miscelânea de tudo o que for encontrado aqui nesta zona, que eu entendia que tinha algum interesse histórico e interesse para as pessoas. As Jornadas Europeias do Património, que este ano decorreram com o tema Património Vivo, têm como principal objetivo sensibilizar as pessoas para o património material e imaterial que nos rodeia. E para quem ainda não conhece, este Centro Etnográfico do Alvores está sempre a tempo de conhecer. Aqui neste espaço fomos concentrando alguns desse património que foi recolhido, no intuito de ser preservado o mais possível e, ao mesmo tempo, se as pessoas realmente estiverem interessadas em apreciá-lo, pois é ótimo. Mas o objetivo principal realmente é que não se perca aquilo que já tanta coisa se perdeu. E pelo menos estas coisas que aqui estão conservadas se perpetuem e que um dia para os nossos netos possam apreciar também aquilo que foi a vivência deste povo ao longo de vários séculos. Quem estiver interessado em visitar este espaço, são sempre bem-vindos, como é evidente.